Hoje vamos estar liberando os mais fogos de artifícios aqui dentro do All-Stars Tower Defense Eu fiquei muito tempo farmando dentro do novo evento e claro, é um negocinho bem chato Até porque o mapa fica totalmente cheio nas waves 9, assim na 18 e na 19 Aí fica um pouco complicado e demorado, mas solo é bem difícil, mas com grupos é bem tranquilo E eu fiz tantas raids galera que eu acabei coletando essa minha capa Eu acho que depois que você faz algumas ou muitas raids, você consegue o item de acordo com a equipe que você tá E eu consegui coletar essa capa, mas eu não faço a menor ideia como se coloca ou tira essa capa Ela vai ficar pra sempre em mim? Parei pra pensar nisso agora né, será que a capa vai ficar pra sempre? Então vamos lá galera, vamos tentar coletar aí algum item interessante dentro do jogo A gente tá coletando bastante skins né E claro, a gente sabe quando vem um tipo de personagem porque esse aqui aparece uma estrela diretamente E como assim não aparece, é porque não vai tá vindo um personagem Então eu vou ter que tá clicando aqui 127 vezes Pô, é muito chato ter que ficar vindo skin toda hora E o pior que é a mesma skin, sabe? Quando você vê um personagem não vem essa animação do foguete né Já vem direto a animação de uma estrela Então eu sempre fico esperando isso Cara, sem tentativas vai, pelo amor de Deus eu não aguento ficar fazendo esse evento não, é muito chato Opa, estrela, 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 vem, vem Ah, galera, meu Smoker cara Já tenho esse cara já Na verdade todo mundo já deve ter vários dele né Viu de novo Ah, galera, que mentira cara, de novo Eles podiam ter colocado pelo menos alguma skin rara, sabe? Opa, estrela, 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 vai, vem, vem O pior que a gente vai ter vários dele e a gente não vai ter nada o que fazer com ele Porque absolutamente, acho que ele serve só pra trade Mas todo mundo vai ter esse personagem como trade, então não vai servir pra nada, não vai valer nada Sei lá, poderia até vir uma opção shine Opa, de novo, de novo, por favor Ah, só resta 50 a partir de agora Ah, em algum deles tem que vir Faltam apenas 23 e nada dos personagens Faltam 15 e nada dos personagens Por favor, não aguento mais fazer essa raid É, aqui eu já desisti Já acredito que não vai estar vindo realmente nada aqui É, galera, 2, 1, e lá se foi tudo Galera, eu entrei em choque aqui porque eu não sabia como que eu consegui o Forest Cast Foi bizarro Mas eu sei que é da raid de, o, do evento, sabe? Eu tô meio bugado porque eu não esperava, porque eu não tinha visto E literalmente a gente conseguiu Tem a chance de 1% de tá dropando Caraca, mano, que da hora Oh, muito nice, família Só que agora eu quero fazer o seguinte Tipo, eu quero tá conseguindo pegar personagens também da cápsula Eu acho que eu vou fazer um pouco mais de raid Aí qualquer coisa, a gente vem aqui no Forest Cast E tenta fazer alguma coisa diante disso Bom, eu consegui agora dar uma farmada em mais 64, galera Vamos ver se agora vem, né? 64 tentativas a mais É, já não vem estrela, já existe Oh, meu Deus Vem agora É agora Ah, novo esse personagem Cara, eu odeio Agora Não, 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 não Por favor, por favor, por favor Por favor, nada, cara Esse jogo eu me odeio Minhas últimas 4 tentativas agora Eu já vou ter que tá farmando muito mais Não tem como fugir disso Oh, meu Deus F e tal Mais 36 tentativas Por favor Ué, bugou Eu não consigo utilizar Porque eu não consigo utilizar Agora foi 34, galera Quando literalmente não vem estrelinha A gente já sabe que é F Poxa vida Esse jogo me odeia Ele literalmente me odeia Ele não gosta de mim Ah, não, cara Não é possível Família De novo De novo Já tô cansado de ver esse personagem Apenas 2 Tá faltando apenas 2 No último Eu confio Não veio estrelinha F Acho que já deu, né Pra gente tentar fazer esse negócio Eu vou tá aqui colocando Alimentação na nossa Forest Cast E vamos ver como que vai ser Esse personagem, tá Eu quero XP Pronto Tá XP aqui Deixa eu tá colocando logo No level 175 Eu acho que a gente só consegue Tá coletando 1, né Porque eu fiz bastante E só dropei 1 vez Então acho que vai ser Basicamente isso Vamos dar aquela confirmada aqui E tá lá, galera Pronto Agora a gente conseguiu Tá colocando no máximo Deixa eu tá tirando esse Forest E agora o personagem Tá com quanto de dano? 6k 7 segundos por ataque E o personagem É da água, galera E ele ainda tem burn Então digamos Que ele tem um burn Da água fervente Bem, então vamos tá testando Esse personagem Dentro da Raid E qual é a Raid? Não lembro se é a Singin Ou Spirit Nossa, mano Tiraram Eu não sei agora qual é Vamos testar se é a Singin Que é de fogo Bem, galera Vamos tá colocando aqui No modo normal E vamos aproveitar Pra tá colocando a Idol Eu vou botar nesse cantinho Pra não ficar longe De onde os personagens vão ficar Vou tá colocando no 3x Pelo menos nessa onda 1 Que demora muito Pros personagens estarem chegando aqui Então vai ficar bem mais suave pra gente A gente consegue tá dando aqui Ih, mano Fogou Agora sim voltou Nice A gente consegue tá dando Upgrade aqui nos personagens Antes de tá chegando ali Então, bom Suave por enquanto E vamos ver se o personagem aqui Ele começa com o Elemental, né Isso aí é uma grande questão Que a gente pode ter dentro do jogo Aqui a gente ataca o Ivankoff Vou tá colocando pelo menos 2 E vou tá colocando 1 aqui, ó Pronto Nice Se passar a personagem Ele coleta lá do outro lado Agora eu preciso estar dando aqui Alguns upgrades Na Idol Quero pegar mais um dinheirinho Ok, não deu pra pegar dinheirinho Então vamos ver aqui Tá aumentando, né Beleza, galera Dando upgrade na Idol Vamos dar upgrade no Ivankoff Agora vamos tá colocando mais alguns aqui Ah, mano Passou um clone Que chato Pronto Agora vamos tá dando upgrade aqui No personagem Vamos tá dando upgrade na Idol Vamos colocar mais Ivankoff aqui Pra spamar E sexto Agora aqui a gente vai tá pegando dinheiro Na próxima wave E vamos ver se a gente consegue Tá pegando dano elemental Mano, pior que aqui Não tô com o gráfico baixo A gente não consegue tá vendo o personagem, né Beleza, galera Consegui pegar aqui o dano elemental do Burn Nice demais Agora é só esperar um pouco E a gente pode tá colocando aqui, ó Um Barba Negra Por causa desses acelerator Bem chatinho que vem Beleza, vamos tá dando aqui Mais um upgrade Buff de 250% A gente só tem que tá dando uma esperadinha Vamos tá dando upgrade aqui no Ivankoff também Pra dar uma ajudada Vou dar mais um upgrade aqui na Idol Wave 10 Bom, basicamente agora Eu quero muito tá colocando só O novo personagem, tá, galera? Vamos ver se Forest Crest Se ele vai tá ajudando bastante mesmo Mano, olha a vidinha aqui Nice Só que o último upgrade dele É, um milhão e meio É meio que pra Infinity Querendo ou não Vamos tá colocando upgrade nele Vou colocar mais um Barba Negra aqui Só pra gente não tá morrendo que nem louco Vou colocar um outro aqui também Mano, pior que o Ivankoff Ele rouba toda a cena de ataque Porque ele ataca muito rápido E aí o Forest Crest não consegue tá atacando Que bizarro Deixa eu tá colocando Mais um pra cá Eu quero... Ai, 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 mano Deu o upgrade aqui Ah, mano Botei o personagem errado Mais suave Vou colocar um aqui mais na frente Pra tá pegando daninha aqui nos cantos Bom, agora basicamente A gente só tem que tá esperando, né? Eu acho que vai dar ruim Porque, né, vocês sabem Meu farm não foi dos melhores, não Mano, passou os acelerator aqui Não sei o que Cara, eu odeio esses personagens acelerator Olha só, não pega Pegou Eu odeio, eu odeio muito os acelerados Porque vocês vieram até a mim Não, não faça isso Bom, agora a gente vai tá conseguindo ver o ataque do personagem Finalmente Ah, mano Acho que a gente não viu Porque é bem simples esse primeiro ataque Olha só, galera Como que é Ah, não gostei não Ok, quase não dá pra ver nada Tá explicado então Agora aqui a gente começa a ter o burn da água fervente Ok, mano Nossa, a luz é meio estranha, né? Parece que fica piscando, sei lá Comeu louco Mas ok Ah, mano, é um stand aqui Vamos tá dando o pivot aqui de 1 milhão e meio E esse aqui só literalmente troca o ataque Ganha uma range absurda Nossa, mano, o personagem vai longe, hein? Ó, é literalmente um ataquezinho de burn Bem legal É, porque já tem muito tempo que a gente não tem um personagem de burn Se eu não tô enganado Bom, eu posso tá colocando aqui, galera A idol também pra gente tá vendo como que vai ficar o buffzinho disso aqui, né? Pronto, o buffzinho ficou aqui de 11 milhões Caraca, 11 mil... Ah, 13 segundos Mano, isso aqui são damage por 5... 7 vezes por 12 segundos Talvez aqui, olha Pode ser um combo interessante que a gente tem aqui E se eu colocar o pulse, literalmente No upgrade aqui que a gente ganha time de aceleração Meu dano tá em 220 milhões Ele ganha os 7 ticks de uma vez Isso aqui pode ser interessante Olha só aqui, ó Fica com a imagem aí na parte de cima, ó Ele foi afetado pelo negócio Da hora, achei interessante, galera A gente pode tá fazendo um combo aqui de personagens de Jojo Com certeza Eu posso fazer um vídeo sobre isso também Eu posso fazer um vídeo sobre isso também